Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Inteligência Artificial. E hoje a gente vai falar sobre Inteligência Artificial com Arduino. Especialmente falando, a gente vai falar com Arduino Uno. Então, eu não vou falar muito sobre Inteligência Artificial ou a explicação de... A gente vai usar redes neurais. Eu não vou falar muito sobre redes neurais, sobre como ela funciona. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui de uma rede neural rodando dentro do Arduino. Pensa o seguinte, a rede neural não foi feita para rodar dentro de um controladorzinho tão pequeno. Ele é um processamento pesado, em geral. A gente faz na nuvem ou faz num computador com placa de vídeo, com coisas bem pesadas. E no Arduino, na real, é mais uma brincadeira do que uma utilização real. Então, vamos lá. Eu estou usando esse... Eu entrei nesse link da Robzine aqui. Eu vou colocar o endereço na descrição. E aí ele vai... Ele desenvolveu uma biblioteca aqui que já está... Na verdade, não. É um sketch mesmo. Não é nem uma biblioteca. É um exemplo que já tem uma rede neural implementada. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre como é que funciona a rede neural. Então, para quem não conhece nada, não sabe nada, ela é inspirada no neurônio, né? E aí o neurônio real... Esse aqui seria o neurônio real. Desse lado aqui teriam as entradas. Existe um certo processamento que acontece aqui dentro. E ele passa ou não o sinal aqui para trás e dando origem às saídas. Então, no nosso modelo aqui, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Pense o seguinte. Aqui, a gente vai ter... Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Aqui, a gente vai ter... É como se fosse um neurônio aqui, né? O corpo do neurônio, né? Ele vai vir para cá e vai passar todas as saídas... Ele tem um caminho que passa todas as saídas para cá. E aqui, como se fosse a mesma coisa, né? Tem um neurônio aqui, né? O neurônio aqui recebeu vários sinais de vários outros neurônios e está passando esse sinal para frente, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, é essa a ideia do modelo de redes neurais que está acontecendo lá. Nesse caso específico, desse exemplo que a gente vai trabalhar, ele só vai ter uma camada escondida. Mas o número de camadas escondidas, ela pode ser... Pode ter muitas camadas. Pode pôr 50. E a quantidade de neurônios que estão aqui dentro podem ser muitos neurônios. Aqui está escrito hidden, que em inglês é escondida, né? Então, tem as entradas e tem as saídas. No nosso exemplo ali, ele vai... As entradas vão ser 0 e 1. Então, vai ser um exemplo bem mais simples. Mas não tem problema. Depois eu vou explicando. Ele vai comentar algumas coisas sobre a questão do ou exclusivo. Que eles colocam o XOR, né? De ou exclusivo. Mas eu não vou discutir isso aqui nesse vídeo. Vamos passando direto. Mas aqui ele já vai trabalhar no exemplo real. Então, ele vai ter uma... Vão ter 9 saídas. Aliás, são 4 saídas. E elas combinadas vão dar 9 resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mentira, 10. Errei. E aí é como se você estivesse contando aqui... Ele está dando um exemplo como se estivesse contando... De 0 a 10. Você poderia escolher 10 coisas. E para cada uma dessas entradas aqui... Que no caso está 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0... 0, 1, 1, 0, 0... É como se fosse assim. Toda vez que tiver essa linha aqui... 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0... A minha saída tem que ser 0. É isso que a gente vai aprender. Toda vez que for 0, 1, 1, 0, 0, 0... A minha saída vai ser 0, 0, 0, 1. No começo ela vai começar toda errada. E ela vai acertar essa tabela toda até o final do treinamento. Então essa é a grande sacada. Aí ele vai dar um monte de série de outras explicações. Vai falar sobre as funções de ativação. Que eu não vou falar aqui, mas... Basicamente... Você vai... Entre a saída de um neurônio e outro... Você pode ter ou 0, ou 1. E os valores intermediários entre 0 e 1 quando ela estiver nessa transição. Mas não tem problema. Eu vou tratar isso em outros vídeos com mais detalhes. E aqui no final... Você pode baixar o arquivo zip ali no meio. Mas aqui no final ele tem o código todo em texto. Eu vou fazer um CTRL C e CTRL V aqui. Vou jogar lá e a gente vai comentando. Vamos lá. CTRL C. Vem para cá. Seleciona tudo. CTRL V. O que eu quero comentar desse código aqui? O que é importante para a gente que vai trabalhar? O que é importante para a gente que vai trabalhar?